Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Primeiro Campeão Brasileiro. Esse feriado do dia 7 de setembro de 2023, ficará em nossa memória. Acordamos com a triste notícia da morte do nosso lendário apresentador Raimundo Varela. E aproveito para deixar aqui os meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Já no Esporte Clube Bahia, o dia foi de especulações sobre a saída do técnico Renato Paiva, e da confirmação da chegada de Rogério Senne como novo treinador do Tricolor até dezembro de 2024. A chegada do treinador atende às expectativas do torcedor, que esperava um profissional que conhecesse bem o futebol brasileiro. O Tricolor vai ser o quinto clube da carreira do técnico Rogério Senne, que começou em 2017. Ele se destacou no Fortaleza, clube em que alcançou uma série de marcas e títulos, entre eles o da Série B. No Flamengo, em 2020, o profissional alcançou a sua primeira conquista da Série A. Senne foi treinador do São Paulo até o primeiro semestre de 2023, quando foi demitido mesmo após o time vencer o puerto cabelo da Venezuela, pela Sul-Americana. Contratado em outubro de 2021 depois da demissão de Hernan Crespo, Rogério Senne conseguiu o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e do Paulistão de 2022. Foram 107 jogos, 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas nesta passagem. Como jogador do São Paulo, atuou por 25 anos e conquistou inúmeros títulos, incluindo várias edições do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Ele também teve uma carreira internacional com a seleção brasileira, representando o país em várias Copas do Mundo. A esperança agora é que ele trabalhe para recuperar o tempo que foi perdido aqui no Tricolor com o português. Rogério é um treinador que conhece futebol e gosta de ganhar. Sério, e até conhecido por ser casca dura, vai ser um profissional que vai trazer um saldo muito positivo para a situação em que o Bahia está vivendo. Se você está de acordo com a escolha de Rogério, deixa aqui a sua opinião.